Olá, eu sou Larissa Lins, sou repórter de moda e beleza do Diário. Sejam bem-vindos a mais uma edição da On Trend TV. Para o verão que se aproxima, uma atualização do clássico jeans é o chamado jeans ácido, que nada mais é do que o jeans um pouco manchado com a lavagem mais desbotada. E se você está pensando que já viu isso antes, não se enganou. Os também chamados acid wash jeans, já que as manchas parecem provocadas por ácido, já foram hits em outras temporadas, sobretudo nos anos 80. Agora, eles voltaram às passarelas como peças-chave de diferentes coleções. Um dos principais argumentos para essa tendência é de que o desbotamento é feito manualmente, fazendo com que cada peça tenha uma lavagem única e original. Para a próxima temporada, uma outra tendência que deve vir à tona é a dos poais. As bolinhas vêm em versões além da óbvia preta e branca e devem associar diferentes tons de diferentes cartelas de cores. A ideia aqui é combinar, por exemplo, blusa e saia com poais de diferentes proporções ou diferentes cores, brincando com essas possibilidades. Depois dos conjuntinhos e dos terninhos acenturados, a temporada de primavera-verão deve dar popularidade aos shorts de alfaiataria. A peça deve ganhar cada vez mais protagonismo e pode ser usada com uma camiseta mais minimalista, com um top cropped, com uma blusa de alcinha fininha bem à cara dos anos 90 ou ainda com um body ou maiô. O bom é que dá para usar o short de alfaiataria com tênis, sandália ou salto, dependendo do seu estilo e da ocasião. Outra aposta das passarelas e das ruas para os próximos meses são as micro e as macro bolsas. Isso mesmo, 8 e 80. Aquelas bolsinhas minúsculas feitas para carregar somente o celular e a chave de casa devem continuar populares, enquanto as macro bolsas, enormes e práticas para quem gosta de levar a vida inteira dentro da mochila, vão dividir o protagonismo com as mini bags. A escolha entre essas duas opções depende muito do seu estilo de vida, das suas demandas e das suas necessidades. Lembrando que a moda, muito mais do que um apanhado de tendências, é uma expressão e deve ter a ver com a sua vida, o seu dia a dia e a sua identidade. Por hoje é isso, espero que vocês continuem nos acompanhando e a gente se encontra com mais dicas e tendências de moda na terça que vem. e a gente se encontra com mais do seu estilo de vida.